Bate forte o tambor Um palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E um palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio mar Amazonas, humildade, minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E um palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E um palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E um palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E um palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar Abasou na cidade, minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Une os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E um palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E um palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Amém.